Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao nosso Alba Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 7 de fevereiro. A partir de agora começa o nosso Alba Notícias, levando para você as principais informações aqui do nosso estado e tudo o que acontece na Assembleia Legislativa da Bahia. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui em Salvador, você das cidades da região metropolitana e também na região sudoeste, através da nossa parceira TV UESB. Vamos aos destaques da edição de hoje. Cartórios registram números recordes de inventários na pandemia. A abertura de processo para partilha de bens tem prazo curto. No prazo de dois meses aqui na Bahia. Nilson Castelo Branco toma posse como novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Volta às aulas. Ano letivo é iniciado nas escolas da rede estadual. Alunos maiores de 18 anos só poderão entrar nos colégios com comprovante de vacinação contra a Covid. No calor do verão, academias de Salvador lotam de gente à procura de coreografias do momento. E de quebra, é lógico, perder os quilinhos para deixar o corpo em forma. Uma atividade altamente calórica e divertida. Muito boa noite para você. A busca por inventários em cartórios no país aumentou 44% ano passado. em comparação com 2020. A partilha de bens para os herdeiros pode demorar anos. A abertura do inventário é o primeiro passo. Vamos entender. Lidar com a perda, com o luto, para quem ficou, não é tarefa nada fácil. Mas além de ter que conviver com a ausência do pai, da mãe, do cônjuge, que se foi, o herdeiro precisa estar preparado para o processo de inventário, que culmina na repartição de bens. O processo, além de longo, é burocrático e tem custos. E não são poucos, viu? E quando em meio à peregrinação, com o levantamento dos documentos, ainda surgem novos herdeiros. Foi exatamente o que aconteceu com esse pedagogo após a perda do pai. Eu tive que pedir documentação à prefeitura, tive que pedir documentação à síndico, a quem construiu o prédio. Foi uma série de documentações, né? Essa situação com a minha irmã, né? Eu sabia da existência, que meu pai já tinha conversado comigo sobre, né? Que tinha uma irmã e tal. Mas ela preferiu não ter acesso à família, né? Durante muitos anos. Durante o período em que ele ficou doente, eu tentei esse acesso. Foi complicado, ela não quis, né? Disse que não queria nada, mas logo depois do falecimento dele, ela queria usar o direito dela. Joelinha, advogada, e ela explica que o primeiro passo do inventário é o cumprimento do prazo de abertura, que é de até dois meses. A falecida tenha deixado bens, esses bens precisam ser inventariados, tá? Precisam ser inventariados pelos herdeiros ou pelo cônjuge sobrevivente, né? No prazo de dois meses aqui na Bahia. A advogada também chama atenção para o processo de divisão dos bens, onde a família também deve arcar com o ITC-MD, que é um imposto de transmissão causa mortes e doação, para que a transferência dos bens seja realizada. Cada estado tem a sua alíquota e na Bahia chega a 5%. Caso a família não possa arcar com os custos, cabe apenas à justiça essa decisão. O imposto, no final, para a Cefaz, ele será devido, que é o imposto de transmissão causa mortes, o ITC-MD, certo? Ocorre que nas ações de inventário, quando a gente entra com a ação de inventário, isso já parte do princípio de que a pessoa que faleceu deixou bens, deixou patrimônio, tá? Então, assim, muito dificilmente nós conseguiremos ter um rito de inventário na justiça com a justiça gratuita, justamente porque aquela pessoa pode não ter o patrimônio agora, mas ela terá no futuro. O juiz pode até deferir inicialmente a justiça gratuita para aquela pessoa, mas ele pode determinar o pagamento ao final, é uma opção, tá? Quando a partilha for feita e o patrimônio efetivamente integrar o rol de bens da pessoa dos herdeiros ou cônjuge ou sobrevivente, ou então ele pode determinar o pagamento desde o início do processo. O inventário de Chaimon durou quase dois meses para ser feito, o tempo certinho do prazo estipulado pela justiça. Agora, já é expert no assunto, ele também deu umas dicas de como resolver de maneira menos cansativa e longa esse processo. Então, vamos lá, vamos procurar estudar, vamos procurar entender como é que funciona, qual o tipo de documento que precisa, pelo menos o básico do inventário, sabe? Porque realmente a gente precisa ter esse conhecimento que facilita, vai facilitar muito, assim, 100% no momento de desespero. Exatamente. Informação, conhecimento é tudo, né? É lento, é burocrático e é caro. Inclusive, fica aquela pergunta, por que não proteger esse patrimônio antes da morte, né? Por que já não deixar divididos esses bens para evitar problemas? A gente ouve direto nas matérias situações como essa. Pessoas que não conhecem a justiça lenta, não tem aquele dinheiro também para pagar e tornar-se, de fato, de direito, né? Deixe bem que a pessoa que morreu deixou. Então, é bem complicado, né? A gente blindar esse patrimônio e fazer tudo em vida. Bom, pessoal, a gente tem mostrado aqui todos os dias as altas taxas de ocupação de leitos para os pacientes com Covid em todo o estado da Bahia. A Bahia ontem, por exemplo, registrou mais de 33 mil casos ativos e isso, é claro, acaba aí pressionando bastante o sistema de saúde como um todo. A gente vai citar hoje aqui para vocês como é que está a pressão na SAMU, por exemplo. Quero chamar aqui agora para conversar com a gente, nossa repórter Karina Araújo, que está lá na SAMU, ela vai conversar com o coordenador do serviço, o doutor Ivan Paiva. Já quero agradecer a disponibilidade, doutor Ivan, passar a bola para vocês, saber como é que está o sistema aí hoje, por exemplo. Karina, está ainda muita pressão, as pessoas precisando aí do serviço do SAMU para a regulação, pessoas de Covid, pessoas de H3N2, qual é a realidade do momento atual? Oi, Milena. A gente está aqui na Central de Atendimento do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para repercutir todas essas questões que você levanta aí, em relação ao atendimento da Covid e outras doenças também. Eu estou aqui como coordenador do município, do SAMU, que é o doutor Ivan Paiva. Doutor Ivan, a gente vê aí um aumento grande de número de casos, desde dezembro até cá. Como é que está a pressão agora, por esses dias, no atendimento dessas pessoas? Aumentou muito? Já começa a ter uma redução? Qual é a situação desse momento? Olá. Então, nós, logo em dezembro, quando começamos a perceber, no momento do município, uma pressão na nossa unidade contra atendimento, até porque até então só existia o gripares dos barris, que a gente permaneceu aberto. Já na segunda semana, para a terceira, a gente já abriu dois novos gripares, um lá para fazer face a essa grande demanda. E assim foi, mas inicialmente eram casos mais de influência do que de coronavírus. mas sabíamos de que aquela onda que já estava na Europa e nos Estados Unidos, da Ômicron, iria chegar aqui. Nos preparamos para abrir novas unidades, abrimos as quatro unidades da atenção primária, chamadas de Uquinhas, abrimos também o gripares de Perajá, ampliamos o grimpário e a pressão era grande. O gripares aqui do Palminúdo chegou a atender mais de 300 pacientes por dia, que era acima do que a gente havia previsto, que eram 300 pacientes. Nesse momento, a gente está num quadro já de estabilização e queda desse número de casos, percebendo, mas estamos ainda atentos com relação ao comportamento da pandemia. Ainda há uma pressão muito grande sobre o sistema. Existem muitos dados de exames represados ainda no LACEM para serem liberados, e isso a gente vai receber o resultado desses exames. Mas assim, já nos deixa um pouco mais tranquilo o fato de não ter aquelas filas imensas de pessoas aguardando quatro, cinco horas para serem atendidos. E a gente já consegue dar uma maior vazão a essa demanda. E a maioria desses casos é de Covid-19 ou também ainda tem um grande número de casos de H3N2, doutor Ivaldo? Bom, agora, nesse momento, a grande maioria mesmo é do Covid. Os testes têm sido feitos quando fazem o teste rápido positivo para Covid, mas também ainda há a circulação do influenza, principalmente a preocupação nossa com o H3N2. Mas assim, o boom desse boom de casos, sei que pode ter alguma coisa boa, é que assim, ela não é tão grave quanto nas outras ondas que nós já tivemos, onde havia um comprometimento pulmonar importante. Muitos pacientes precisavam ser entubados, agora são mais sintomas respiratórios que a gente chama das vias aéreas superiores. Dor de garganta, congestão nasal, febre, dor no corpo, muito mais parecido com aquele sintoma gripal que a gente sempre conviveu, acho que todo mundo já pegou uma gripe. Então, é muito mais parecido e não há aquela queixa de falta de ar, dificuldade de respirar e outros sintomas. A grande dificuldade que nós temos no momento, hoje, na rede assistencial, o que tem impactado para nós, é que muitos pacientes que têm infarto, AVC, problemas oncológicos, problemas vasculares, eles têm esse problema que é o principal, mas estão contaminados com Covid. E a gente tem dificuldade de alocar esses pacientes para o tratamento das suas doenças na rede. Porque você imagina um paciente que está com infarto, mas que está com teste positivo. Ele não está doente do Covid, ele está com um problema de infarto, com um problema grave, que pode levar ele à morte. Para que leito eu levo? Para que hospital? Para um hospital com Covid ou para um hospital que trate infarto? Obviamente, a gente vai levar porque trate infarto, que é o que coloca em risco a sua vida. Mas, assim, são poucos os leitos de isolamento nessas unidades. Então, há uma certa restrição e a gente tem tido dificuldade de conseguir alocar esses pacientes dentro da rede assistencial para que eles possam ter acesso ao tratamento definitivo. O número de chamados aqui também para a central caiu nos últimos dias por conta disso? Sim, aqui já tem uma redução no número de casos, até porque o SAMU, além de fazer esse atendimento de quem está acidentado, que está passando mal em casa, no trabalho, a gente assumiu, desde a primeira onda, o transporte dos pacientes. Quer das UPAs, quer dos gripários para a rede hospitalar. Então, o paciente que é atendido no gripário, que tem uma indicação de internação, ele é internado no gripário, se busca uma vaga através do sistema de regulação, quando essa vaga é identificada, o SAMU vai e faz a transferência para o leito hospitalar, deixando os leitos, tanto das UPAs quanto dos gripários, disponíveis para receber novos casos. Então, a gente tem uma alta demanda para essa questão das transferências, assim como a própria população, que liga, muitas vezes, até para tirar dúvidas, sem saber se o sintoma que tem é muito grave, se não é grave. Então, nós temos aqui de plantão, por turno, em torno de 8 a 9 médicos reguladores. Então, cada um que liga para essa central, ele vai falar com o médico, vai fazer uma consulta, vai dizer o que está sentindo, qual é a situação, e se o médico identificar que é uma situação grave, e que necessite de um atendimento imediato, é enviado uma ambulância. Caso contrário, em sintomas leves, sintomas moderados, nós orientamos a procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa, seja uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. O senhor estava falando que as pessoas ligam para cá, e aí passam por essa triagem, mas também ainda tem muita gente que liga para passar trote para o SAMU, doutor Ivan? Sim, sim, aqui temos um número elevado, inclusive nós noticiamos ao Ministério Público, como os telefones aqui têm identificador de chamada, então nós informamos ao Ministério Público quais são esses principais números que passam trote, e isso já está sendo encaminhado para a vara criminal, que é um crime, para que essas pessoas possam pagar, está obstruindo o funcionamento de um serviço público tão essencial para a população. então, enquanto uma linha está ocupada aqui, sendo ocupada por uma pessoa que é irresponsável e que não tem condição, está atrapalhando que a gente possa atender um chamado de socorro de alguém que pode ter risco de vida. Então, isso é um ato abominável e que tem que ser coibido, e a gente já tomou as providências necessárias para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Ok, a nossa apresentadora Milena tem uma pergunta também para o senhor, eu vou escutar e passo a pergunta para o senhor, doutor Ivan. Isso, cara, eu quero perguntar para ele como é que está também a vida, o dia a dia da equipe do pessoal da SAMU, né? A gente tem visto em outras cidades muitos casos de contaminação na própria equipe, como é que está aí a equipe, o trabalho, o dia a dia dos enfermeiros e médicos do SAMU, daqui de Salvador? Sim, doutor Ivan, a Milena quer saber como é que está a contaminação dentro da equipe de vocês, né? Porque em muitas cidades, muitas equipes foram contaminadas em atendimento de Covid, como é que está a situação aqui? Bom, isso é o que aconteceu tanto no setor público quanto no privado, e assim como o número de casos foi muito grande, nós tivemos em algum momento aqui de ter mais de 30 condutores de ambulâncias contaminados, o que terminou impactando no nosso funcionamento. Tivemos em alguns dias que desativar as equipes, porque em que pese até a gente ter sido autorização do prefeito, do secretário, para que fossem concedidos plantões extras, hora extra, para cobrir a escala, mas assim não havia disponibilidade para esses profissionais, e por isso nós tivemos uma redução da equipe. Mas esses dados aqui também no SAMU têm melhorado, estamos oferecendo a testagem da prefeitura, então a orientação é de se algum funcionário nosso, algum colaborador, ele apresente sintomas, ele não assuma o plantão, ele faça a testagem, para que ele não possa estar em um ambiente de trabalho disseminando, então nós tivemos toda essa preocupação também. Existe um órgão aqui dentro do próprio SAMU, chamado NEPA, que é o Núcleo de Epidemiologia, que monitora, acompanha, e dá todas as orientações necessárias para que esse profissional possa ter a sua saúde preservada, e assim preservar a saúde até dos pacientes que a gente atende. Tá ok, doutor Ivan, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos, por falar com a gente no Alba Notícias, a gente espera que realmente essa seja uma curva descendente da pressão e também do número de casos de Covid-19 aqui na nossa cidade e também no nosso estado. É com você, Milena. Muito obrigada, Karina, muito obrigada também ao doutor Ivan por compartilhar com a gente essa realidade no SAMU. Que bom, né, essa notícia dessa curva descendo em casos de contaminação e diminuindo também essa demanda aqui na SAMU. Bom, a gente tem alguns dados falando do Brasil, já confirmados pelo menos cinco casos da subvariante da Ômicron. Imagina só, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, uma nova variante. Segundo o Ministério da Saúde, é o subtipo BA.2, uma linhagem da Ômicron mais transmissível e que pode refletir ainda na alta de novos casos da Covid. A subvariante BA.2 foi detectada pela primeira vez nas Filipinas em novembro do ano passado. e já está presente em mais de 50 países. A boa notícia disso tudo, em meio a toda essa realidade, é que apesar de mais transmissível, a agressividade dessa derivada da Ômicron tem se mostrado menor que as outras variantes do vírus. Por isso, quero convidar vocês para acompanhar agora a realidade do gráfico, né, da Secretaria de Saúde aqui do estado, mostrar para vocês como é que está a ocupação dos leitos de UTI pediátrica, UTI adulto e tudo mais. Vamos lá acompanhar? A gente tem aqui o número total de confirmados, né, um milhão quatrocentos e dez mil seiscentos e dezenove. Leitos ocupados atualmente, enfermaria adulto, total setecentos e oitenta e quatro. Temos quatrocentos e quarenta e um leitos ocupados. Realmente, aqui a gente já vê uma queda nessa taxa de ocupação. Hoje, segunda-feira, começo de semana, cinquenta e seis por cento. Enfermaria pediátrica, total, noventa leitos, cinquenta e sete ocupados até o momento. São sessenta e três por cento de ocupação, é a taxa que a gente tem hoje. E passando para a UTI, total de seiscentos e dez, UTI adulto, né, a capacidade. Número de ocupados até o momento, quatrocentos e quarenta e três leitos, o que representa em porcentagem setenta e três por cento, que ainda é, minha gente, uma porcentagem alta. setenta e três por cento de ocupação. Para finalizar, vamos aqui para a UTI pediátrica. Observem que aqui, olha, a gente tem um aumento na quantidade de leitos. O total, antes, né, na semana passada, eram vinte e nove leitos. Agora, a gente está com quarenta e quatro, a gente teve um aumento, né, de UTIs pediátricas ali no Hospital Martagão Gesteira, né, uma entrega, inclusive, da Prefeitura de Salvador e também alguns leitos daqui do nosso estado, em outras cidades, o que totalizou aí quarenta e quatro leitos agora. Desses, temos vinte e sete por cento disponíveis, ou vinte e sete ocupados, perdão, o que temos aí uma taxa de ocupação de sessenta e um por cento, mas, se a gente for avaliar, não houve queda, né, no número de pessoas que estão internadas em UTI, porque a gente estava sempre com essa média aí na semana passada, de vinte e sete, vinte e nove crianças ainda na UTI. Vamos ficar atentos e aqui fica aquela recomendação de sempre, né, da utilização de máscara, da higienização das mãos e de levar os seus filhos e você também cumprir aí o seu calendário vacinal direitinho para que tudo dê certo, tá? Vamos falar agora de uma outra informação. Hoje teve início o ano letivo na rede estadual de ensino, com aulas cem por cento presenciais. Uma aula inaugural, com a presença do governador Rui Costa e do secretário de Educação da Bahia, marcou a abertura do ano de dois mil e vinte e dois nas escolas baianas. Por conta da alta de casos da Covid, alunos maiores de dezoito anos só entrarão nos colégios com a apresentação do cartão de vacinação contra a doença. Vamos ver mais informações. Após dois anos, tendo que adaptar o ensino ao modelo híbrido por conta da pandemia da Covid-19, o ano letivo, enfim, retornou nesta segunda-feira, de forma 100% presencial, às salas de aula nos colégios da rede estadual. O que nós queremos é oportunizar essa juventude. Esse é o caminho. É criar estruturas que tenham, desde laboratórios, salas de aulas confortáveis, amplas, para uma educação inclusiva. Isso é capaz de edificar, de fortalecer a democracia, é capaz de fazer com que esses milhares de jovens possam realizar seus sonhos. Por conta da alta de casos da Covid, o aluno maior de dezoito anos deverá apresentar diariamente na entrada da escola a comprovação de vacinação contra a doença. Já os menores de idade estão isentos dessa exigência. A medida está no decreto estadual de que só terão acesso aos prédios públicos aqueles que estão imunizados contra o vírus, sendo as escolas parte desses equipamentos. A secretaria produziu um documento amplo orientando o passo a passo de cada aspecto da vivência escolar, do ambiente escolar. Como é que funciona o banheiro, a infraestrutura de alimentação, sala de aula, para que nós possamos garantir ao máximo a segurança, a sanidade de todas as pessoas presentes. Emanuel tem dezoito anos e participou hoje da aula inaugural, realizada no Instituto Anísio Teixeira, aqui em Salvador. Ciente da determinação para entrar na escola, ele já tomou a dose de reforço contra o coronavírus. Tô, minha terceira dose recentemente. Aconselho, se cuidarem, usar a máscara, também o óculos sempre no bolso, e assim vamos. Wesley completa 18 anos em julho, mas também já está imunizado. Para ele, as expectativas são as melhores para o retorno à sala de aula. Querendo voltar para as aulas presencials e não ficar só no remoto, como era na época passada, do ensino online. Agora eu estou aprendendo a presencial, vou aprender mais, e minha expectativa está boa para voltar às aulas, para 100%. Essa professora de matemática do ensino médio relatou as dificuldades do ensino virtual, já que muitos estudantes não tinham acesso ao computador. Com a retomada do ensino presencial, além de maior aprendizado, os alunos contarão ainda com todo o protocolo de segurança dentro das escolas e deverão seguir a risca como medida de proteção. A gente está muito feliz com a proposta do governador de estar 100% de alunos vacinados. Isso é um grande ganho para a gente. Os alunos que estão sempre na sala de máscara e de álcool, eu estou aqui na palestra, mas estou aqui com o meu álcool, quem tiver essa possibilidade. E é isso, a gente aposta no presencial pelo fato da interação, a necessidade da interação entre os alunos, a interação entre aluno com aluno, aluno professor. Durante a aula inaugural, foram entregues 150 kits de instrumentos para os grupos de fanfarras, além de 5 mil computadores e Chromebooks, e 200 kits para as arenas de luta para serem utilizados pelos mais de 600 mil estudantes da rede estadual em toda a Bahia. E no ringue, o governador tentou até ganhar um round. Mas nessa luta contra a Covid-19, e em busca de um maior aprendizado, agora 100% dentro da sala de aula, quem ganha mesmo são eles, os alunos. que esse número de alunos de forma presencial só faça aumentar, porque estudar é bom, faz bem, representa aí o nosso futuro. Boa no letivo, pessoal. A seguir, em possado, o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Nilson Castelo Branco, vai assumir o mandato pelos próximos dois anos, com o compromisso de restabelecer a confiança da sociedade baiana com o poder judiciário. A gente volta já já para você, trazendo também no ritmo e das músicas de verão, academias emplacam aulas com as principais coreografias do momento para colocar o corpo em dia de uma maneira leve e divertida. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Alba Notícias. Seja muito bem-vindo. Olha só, para começar esse bloco, a gente vai falar de uma doença que atinge 1% da população no mundo. Estamos falando do vitiligo, que tem tratamento e pode até regredir totalmente em alguns pacientes. Na reportagem de Ila Saveira, você vai conhecer a história de uma jovem que é baiana e, por conta do vitiligo, se transformou em modelo e leva na pele os sinais de uma doença autoimune. Vamos ver. O que surgiu como um trauma se tornou motivo de orgulho na vida e na pele da modelo Karine Guimarães? Diagnosticada com vitiligo, quando criança, uma doença autoimune que faz surgir manchas brancas em qualquer parte do corpo, Karine já realizou diversos tratamentos para amenizar as manchas. Eu tenho vitiligo desde 6 anos de idade. Foi descoberto, começou na minha mão, diagnosticada e tal, vitiligo. E eu fui criada por minha avó. Minha mãe morava junto, mas basicamente minha avó que me criou. Me levou a fazer todo tipo de tratamento possível. Entrava numa máquina de UVA, ficava exposta à radiação para ver se pigmentava. Era tudo muito sofrido, fora as coisas caseiras que iam ensinando a minha avó. Karine conta que não sofreu preconceito por conta do vitiligo, mas que após os 14 anos de idade decidiu que não iria mais tratar a doença. Não me incomodava, muito pelo contrário, incomodava os outros. E aí por incomodar os outros, a família leva a gente para tratar. E aí pronto, coloquei um ponto final naquilo e não fui. Mas eu, Karine, me amo, me aceito do jeitinho que eu sou. O vitiligo atinge cerca de 1% da população mundial. Só aqui no Brasil, o IBGE estima que mais de 1 milhão de pessoas convivem com essa patologia. As causas podem ser emocionais, como estresse ou genética. E qualquer pessoa pode desenvolver no organismo essas manchas de pele ao longo da vida. Em Karine, o vitiligo surgiu por fatores emocionais. Na minha infância, como eu era muito pequena, eu não lembro. Mas minha avó dizia que minha mãe se tornou muito, eu desmamei, fora do período. E é aquele processo de criança que não lembra, mas sente, né? A gente vai aguardando pra si, o corpo vai refletindo. E até hoje eu sou assim. Me aparecem manchas novas, eu sinto febre do nada. Outros famosos também são conhecidos por possuírem a doença. Atualmente, em um reality show aqui no país, os telespectadores estão convivendo diariamente com a doença. em uma das participantes, a jornalista Natália Deodato. Esse dermatologista destaca a importância de um acompanhamento psicológico para quem deseja tratar o vitiligo. Um gatilho emocional é comum, né? Então, a partir dessa predisposição hereditária, um gatilho, que seria aquele fenômeno que abre as portas para esse gene se expressar, o emocional é um dos mais frequentes. Inclusive, a gente costuma ter uma recomendação de psicoterapia nos pacientes que têm esse gatilho emocional. Dessa forma, a gente faz o tratamento dermatológico associado ao tratamento psicoterápico para tentar manter esse gatilho sob controle. E explica que a doença pode surgir também por outras causas, mas que o tratamento precoce pode garantir até o desaparecimento total das manchas. O vitiligo é uma doença, sim, é uma dermatose, mas ela não é uma doença contagiosa, não tem risco nenhum de pegar, de transmitir para outra pessoa. A gente pode dizer que é uma doença que tem um fundo genético, porque não necessariamente ela vai ser transmitida de forma hereditária para todos os entes de uma família. Mas esse gene pode estar circulante naquelas pessoas e poder não se expressar ou se expressar muito tardiamente. A gente pode ter um sucesso completo, inclusive, em alguns casos, com a recuperação total da melanina naquela região. E existem regiões que são mais fáceis de você recuperar essa melanina e outras que têm mais dificuldade. Varia de paciente para paciente. Depois de parar os tratamentos, Karine descobriu o talento para a moda, justamente por conta da doença de pele que mudou sua aparência, quando despertou a atenção de um olheiro num evento. Esse olheiro estava em cima do trigo. Eu queria alguém especialmente no meu perfil, mas eu não acreditei a louca, sei lá, curtindo, brincando, mostrando, dançando, dançando. Eu fui mesmo pelo financeiro, que a proposta na época era 5 mil reais. Aí, hoje em dia, eu faço esse trabalho de contraponto, né? Eu trabalho ganhando dinheiro com o meu vitiligo, mas ajudo outras pessoas que não se aceitam. Que bacana! Ela falou algo que é muito importante, que serve para todos nós, né? A gente se aceitar da mesma forminha que nós somos, né? Isso aí é o principal. E aí, outras coisas que servem aqui de alerta, a gente falou muito no mês passado, sobre o mês de janeiro branco, né? Que a gente tem que estar aí sempre atento, sempre alerta às questões emocionais, às questões mentais. E o médico bem disse que pode ser um problema que somatiza e que faz com que o vitiligo aumente e tantas outras doenças, né? Que tem causas emocionais. Vamos ficar atentos a tudo isso. Mas agora, vamos falar de esporte? Vamos para o nosso momento do esporte? Preparados para soltar a vinheta e a gente começar a falar? Solta a vinheta aí, gente! Ele já está aqui comigo no estúdio, o Leonardo Costa, para a gente falar de esporte, das novidades, do que aconteceu esse final de semana. E aí, Léo, tudo jóia? O que é que você traz para a gente hoje? Tudo bom? Boa noite, minha parceira. Foi o fim de semana movimentado para os times baianos, eu principalmente no Baianão. Neste fim de semana, a rola rolou em três jogos da quarta rodada do Campeonato Baiano. Vamos ver. A agenda dos jogos do fim de semana começou no sábado, com o Barcelona, que se mostrou gigante em cima da Juazeirense. Dejaí defendeu o pênalti de Neto Baiano e que o marcou no fim. Assim, o Barcelona venceu o time de Juazeiro por 1 a 0 e entrou no G4. O Jacui pensa em vencer o NIRB fora de casa com o gol de Welbe e se manteve com 100% de aproveitamento no Baianão, liderando com folga o topo da tabela. O time já tem praticamente um pé na semifinal do Campeonato Baiano. E para fechar a rodada, o Doce Mel venceu vitória da conquista por 2 a 0 lá no Barbosão. O primeiro gol saiu no segundo tempo, após Juan Bahia cobrar falta e balançar as redes para o Doce Mel. De pênalti, também no segundo tempo, Cezinha ampliou. Pois é, com esses jogos aí, o Jacui Pense segue líder. Então, segue líder e aqui dá uma olhadinha nessa tabela como ficou. Olha só, falei Jacui Pense liderando aí. Bahia e Vitória estão ali. Bahia em quinto lugar, Vitória no sexto lugar. E na Lanterninha, a gente tem Juazeirense em nono lugar, em décimo lugar, Vitória da conquista. E agora a gente vai para os octógonos. A estreia de Jailton Malhadinho no sábado, no octono, nos Estados Unidos, era cercada de expectativa e ele justificou rapidamente a ansiedade dos fãs. Em uma performance quase perfeita, o baiano finalizou o compatriota Danilo Marques no UFC Las Vegas 47. Na luta, Malhadinho foi logo para cima de Danilo e conseguiu a queda. Mesmo diante de um faixa preta, Jailton avançou para as costas, depois até Montada, onde castigou o rival até a interrupção do árbitro. Sucesso, Malhadinho. A gente espera aqui no nosso estúdio, viu? E olha só, manter o corpo em movimento é uma das melhores formas de cuidar da saúde e da mente. E a dança está entre as atividades que contam com diversos benefícios, como a prevenção de doenças, além de uma maior interação entre as pessoas. Algumas academias aqui de Salvador tem apostado nas coreografias do verão para fazer muita gente sair do sedentarismo e, de quebra, colocar o corpo em forma. Vamos ver esse VT. Muita música, animação e gingado. Cuidar da saúde, emagrecer, garantir novos amigos ou apenas mexer o corpo. A dança serve para tudo isso. Você consegue extravasar, você consegue se distrair um pouco desse momento atual que a gente vive. Então é isso. Até mesmo para a saúde, para a memória, coordenação, dançar é vida. Eu danço desde novinha, nas aulas de swing, a gente está retomando com as aulas agora. Em 2021 começou, e agora em 2022 a gente está pegando esse caminho aí bem grande. As academias ainda oferecem aulas com os hits que estão bombando no verão e tem para todo gosto. Axé, pagode, funk, sertanejo universitário. Aqui isso não pode ficar parado. As aulas de aproximadamente 50 minutos levam a uma queima de 800 a 1.000 calorias. Outra vantagem, além da perda de peso, é estar por dentro das coreografias do momento, sem esquecer que a dança é capaz de prevenir doenças cardiovasculares. Então você queima aí mais de 100 calorias, no mínimo, né? Mais de 100 calorias, pelo mínimo, uma aula dessa você queima, dependendo do perfil de cada professor. Além de atividade física, é terapia também. É uma terapia de grupo, né? Aqui tem alunas de 18 anos a 80 anos. Então o nível é esse. As pessoas vêm para cá para poder dispersar um pouco da situação lá fora. E se você está com dúvida de qual atividade escolher para acabar com o sedentarismo, agora já sabe que dançar é uma excelente opção. Qualquer pessoa pode dançar, entendeu? Independente de ritmo ou não. Aqui tem pessoas que nunca não tinham ritmo nenhum, começaram devagarzinho, já pegaram o ritmo e hoje em dia até se qualquer lugar. Tem que vir para a academia, tem que aprender o passo a passo junto com o professor. É melhor do que ficar na tela de uma televisão aprendendo, entendeu? Você tem que vir para sentir a energia. É diferenciada, entendeu? Sou baiano, mas sou todo desencoçado, viu? Porque senão eu ia entrar nessa dança, viu Milena? Porque eu estou precisando perder essas 800 mil calorias aí. E com essa animação toda aí dessa turma da matéria de Patrícia Oliveira, eu me despeço de você agradecendo a sua companhia e pedindo sugestão de pauta, entrevistada e até mesmo crítica. Manda mensagem para o nosso Instagram, arroba TV Alba. Está passando aqui na tela, arroba TV Alba. Até amanhã, Milena. E até amanhã. Valeu, Léo. Muito obrigada. Até amanhã também, viu? Fiquei com interesse em perder essas 800 ou mil calorias, entrar no ritmo e aprender essas danças aí do verão. Mas só senti falta da nossa repórter Patrícia Oliveira também, metendo dança e trazendo aí, né, esse espírito contagiante dessas aulas que lotam, ficam lotadas em diversas academias. Vamos trazer mais notícia para você que está em casa? Vamos falar do impulsionamento, do crescimento dessa variante Ômicron. Os casos de Covid em todo o mundo tiveram um aumento exorbitante. E com isso, muitas pessoas começaram a questionar sobre a eficácia das vacinas. A gente vai falar agora sobre um estudo que foi publicado recentemente e que traz esperança. Vamos saber mais detalhes direto da redação. Oi, Milena. Pois é. Apesar de a Ômicron gerar uma queda nos anticorpos neutralizantes produzidos após a vacinação, os imunizantes se mostraram até agora eficazes em proteger contra hospitalização e mortes por Covid, principalmente indivíduos com esquema vacinal primário completo. ou seja, duas doses ou dose única, no caso da Janssen, ou até mesmo as que receberam doses de reforço. Uma pesquisa realizada por cientistas americanos e holandeses e divulgada no periódico especializado Science Immunology, comprova que a imunidade de memória produzida por células de defesa se mantenha levada contra a Ômicron, assim como contra outras variantes. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Patrícia, pelas informações. Agora a gente vai saber as novidades do Tribunal de Justiça da Bahia, que o desembargador Nilson Castelo Branco é o mais novo presidente do tribunal, a cerimônia de posse do magistrado que vai assumir, que assumiu, na verdade, o mais alto cargo da Justiça baiana, contou com a presença de servidores e de convidados em um evento híbrido. Entre as prioridades do novo presidente do TJ, está aí a promessa de mais logística para dar uma maior celeridade aos processos que tramitam no Estado. Vamos acompanhar. A cerimônia de posse da mesa diretora do TJ Bahia foi aberta com desfile militar no estacionamento do Fórum Rui Barbosa. O presidente do tribunal, o desembargador Lorival Almeida Trindade, passou em revista a tropa da Polícia Militar e aguardou a chegada do governador Rui Costa ao lado de desembargadores do prefeito de Salvador Bruno Reis e do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes. O que eu posso desejar é muito sucesso, muita paz e nessa época de pandemia muita saúde para toda a sua equipe que vai dirigir o Tribunal de Justiça da Bahia e todo o corpo funcional da Justiça. Esse é é o meu desejo e tenho certeza que irá acontecer. Como manda a tradição desse cerimonial, as autoridades depositaram flores na cripta de Rui Barbosa, onde estão os restos mortais do baiano ilustre. Depois, seguiram para o Salão Nobre, para a solenidade de posse que foi realizada de forma híbrida por causa das restrições da Covid-19. Na abertura da sessão solene, o presidente do TJ Bahia agradeceu aos desembargadores pelo trabalho realizado nos últimos dois anos. Minhas queridíssimas colegas desembargadoras e meus queridos colegas desembargadores e a essa equipe técnica que tanto me auxiliou nesses dois anos na presidência. Sou-lhes grato eternamente. Não se trata de mero agradecimento formal e protocolar. É gratidão por valhar pelas palavras do coração. A nova mesa diretora é composta por cinco desembargadores e será presidida pelo desembargador Nilson Soares Castelo Branco. A mesa foi eleita para representar o TJ Bahia até 2024. Os demais empossados são a desembargadora Gardênia Pereira Duarte como primeira vice-presidente, a desembargadora Márcia Borges Faria no cargo de segunda vice-presidente, o desembargador José Divaldo Rocha Rotondano, corregedor-geral da Justiça e o desembargador Edmilson Jatay Fonseca Jr., corregedor das comarcas do interior. Ao receber o cargo, o novo presidente do TJ Bahia fez a leitura do compromisso e assinou o livro de posse. Depois, impulsou os demais integrantes da mesa diretora. Prometo bem e realmente desempenhar as funções e direitos saudáveis do Corregedor-Geral da Justiça e o moçado do cargo de Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia. De Brasília, o ministro do Superior Tribunal de Justiça Humberto Martins leu uma mensagem de saudação para os novos empoçados. Inicialmente, felicito o nobre desembargador da autoridade e os demais desembargadores da mesa diretora pelo trabalho que eu adacino. No discurso de posse, o desembargador Nilson Castelo Branco falou da as metas para o bienio e do trabalho para recuperar a imagem do TJ envolvido na Operação Faroeste que investiga a venda de sentenças na Bahia. Tornar o judiciário cada vez mais transparente, aberto e dialógico. As nossas metas serão dar apoio ao setor de informática, dar apoio ao parque tecnológico, fazer com que o PJE seja mais eficiente e eficaz. Agora, essa mesma diretora vai dialogar entre si. É como eu disse, ela não será um arquipélago de ilhas isoladas, será um traço de união para um poder judiciário mais forte e mais eficaz. Muito bem, um excelente trabalho. A gente finaliza aqui o nosso Alba Notícias, falando que você pode acompanhar a nossa edição na íntegra, também no nosso canal no YouTube, do canal da TV Alba. Se você ainda não se inscreveu, é só ir lá no YouTube, escrever TV Alba e já se inscreve. Tem também a reprise do nosso AN todos os dias às sete da manhã aqui na nossa TV. Você ainda pode acompanhar toda a nossa programação através das nossas redes sociais no Facebook, e no YouTube da TV Alba e também no site al.ba.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.